Por que eu tô com essa skin aqui? Então, então... É... Agora sim, né, galera? Tomei skin, né? Tá, então já vamos digitar aqui Nossas famosas palavras, né? Não sei se vocês não sabem, mas esse aqui foi o terceiro vídeo do canal, né? Então, tá, deixa eu já digitar aqui, ó Calma... Ah! Mataram! Raiva! Vai tá, deixa eu digitar aqui, ó Calma... Switch Então, já vamos pegar aqui a armadura mais boa do jogo Tá vindo Tá Então, as armaduras tem Só 150 de velocidade, esse daqui tem 400 Ou seja, a armadura mais rápida do jogo, né? Tá, e esse aqui é o terceiro... Esse aqui foi um dos terceiros vídeos que eu fiz desse jogo aqui Que, tipo assim, né? Bom... Eu tô aqui gravando ele aqui, né? Tipo, agora eu vou mostrar pra vocês Ele é mundo aberto, não tem missão por fazer Assim, torna ele meio sem graça, né? Não tem missão por fazer Tá, mas também tem essa função Tem como você tirar a máscara Tem como você tirar a armadura Só que daí se você colocar de novo Você vai ter que ir lá E digitar Call Switch Tá, e daí vai se desmontar Vai vir Quero ver ela me pegar Ai! Conseguiu ver em tudo? Então tá, né? Ai! O que aconteceu com a armadura? Sei lá, hein? Olha ali Tá, então vamos digitar aqui de novo Tá, esse aqui é um jogo bem legal Do Homem de Felna Você pode digitar Fazer bastante coisa legal Tá, deixa Vou botar a rua Tá, tem todas as pessoas aqui, né? Então você pode botar a máscara, né? Tirar Também tem como você ficar tirando PVP aqui, né? Com os caras E daí também tem os mísseis E tem as balas, né? As balas são mais fracas Ai os mísseis são Mais fortes Tipo assim As pessoas ficam mais nesse prédio aqui, ó Que é o prédio mais alto do jogo Tá tirando PVP E aí você fica aqui, né? Fizuando com os caras, né? Tipo assim O joguinho tem aqui o legal, né? Não tão assim, né? Tipo Broxfruit, mas É Nois do menos Então E como O Batman inscrito, né? Eu vou estar fazendo vídeo todo dia, né? Então quase que eu não fiz Quase que eu não fiz vídeo Onde Onde eu não fiz, mas Eu vou estar fazendo todo dia Eu vou tentar fazer Se eu não fazer de dia É porque eu vou postar de noite Porque eu tenho escola pra fazer, né? Mas então, né? Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado Peraí, ainda não consegui Espero que vocês tenham gostado, né? Fui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL